Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Brasileirão 2021, Série A, décima rodada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação. Em primeiro lugar, Palmeiras com 22 pontos. Em segundo lugar, Bragantino também com 22 pontos. Em terceiro lugar, Atlético Paranaense com 19 pontos. Em quarto lugar, Atlético Mineiro com 19 pontos. Em quinto lugar, Fortaleza com 18 pontos. Em sexto lugar, Bahia com 17 pontos. Em sétimo lugar, Santos com 15 pontos. Em oitavo lugar, Atlético Goianiense com 14 pontos. Em nono lugar, Ceará com 13 pontos. Em décimo lugar, Fluminense com 13 pontos. Em décimo primeiro, Flamengo com 12 pontos. Em décimo segundo, Juventude com 12 pontos. Em décimo terceiro, Corinthians com 11 pontos. Em décimo quarto, Internacional com 10 pontos. Em décimo quinto, América Mineiro com 9 pontos. Em décimo sexto, Esporte Recife com 7 pontos. Em décimo sétimo, Cuiabá com 5 pontos. Em décimo oitavo, São Paulo com 5 pontos. Em décimo nono, Chapecoense com 4 pontos. Em vigésimo lugar, Grêmio com 2 pontos. Espero que tenham gostado da classificação. Fiquem com Deus. Obrigada e até o próximo vídeo. Música Legenda por Sônia Ruberti